Infelizmente foi só sexta-feira, a gente já vê aí tanta irresponsabilidade. Não é falta de aviso, né Marcelo? Toda hora a gente tá falando aqui na televisão, em todos os jornais, canais de comunicação, a gravidade do problema. A Goiânia tá na situação crítica aí, já chegou até 100% dos leitos de UTI ocupados no hospital de campanha, né? Semana passada chegou, berou a 100% em todo o estado. Então é uma preocupação muito grande, a AMA tá intensificando esse trabalho de fiscalização. E ontem mesmo, 35 estabelecimentos aí, fiscalizados, principalmente nas regiões ali do Jardim América, setor Buenavista, também setor Bueno. E eu converso aqui com o diretor de fiscalização da AMA, o Diego Moura. Diego, boa tarde pra você. Explica pra gente como tá sendo feito esse trabalho. E tem surpreendido, não digo nem surpreendido, né? O pessoal é irresponsável mesmo, a gente tá cansado de ver isso aqui. Mas muitos casos chamam a atenção, né Diego? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Exatamente. Infelizmente, nessa madrugada, mais de 35 estabelecimentos aí ou eventos clandestinos ainda funcionando, acontecendo aí depois de tanto trabalho, tanto sofrimento aí que toda a população tem sofrido com a Covid-19. As equipes da central de fiscalização depararam aí com pessoas irresponsáveis, né? Durante essa madrugada, promovendo aí festas clandestinas, festas em residências, estabelecimentos funcionando aí em desacordo com as normas sanitárias, em desacordo com os decretos estabelecidos pela Prefeitura de Goiânia. E a determinação do nosso prefeito Rogério Cruz é pra fechar o cerco contra essas pessoas que não respeitam mais. Então, não terá mais orientação, não terá mais notificação. Será lavrada agora multa, né? Desses 35, já foram 14 multados. A multa, ela varia aí de 4.500 a 5.000 reais. Se tiver mais integrantes das outras fiscalizações, essa multa pode até triplicar esse valor. Então, nós estamos aí trabalhando de forma intensificada, sobretudo nesse final de semana, no combate às aglomerações, né? Cinco locais também foram interditados, né? São bares, são distribuidoras de bebidas que têm horário limite pra funcionar segundo o decreto, né? Então, tem que respeitar as regras. Inclusive, teve presença de menor em alguns desses estabelecimentos aí de adolescentes também, né, Diego? Que agrava a situação porque vocês não trabalham sozinhos. Tem a Guarda Municipal, tem o pessoal do Conselho Tutelar também, né? Como que é esse papel? Temos, sim, é um trabalho em conjunto realizado pela Central de Fiscalização. A Central de Fiscalização, ela é coordenada pela Vigilância Sanitária. Então, nós temos auditores do Meio Ambiente, da Fiscalização Ambiental da AMA. Nós temos auditores da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Juizado da Infância e Juventude. E o que nos deixou ainda mais tristes aí diante de toda essa situação que estamos vivendo, uma festa clandestina que foi aí localizada pela Guarda Civil Metropolitana, no setor Buena Vista, com mais de 200 jovens, todos aglomerados, sem seguir qualquer critério aí de saúde da Covid, de prevenção da Covid. Esse responsável, ele foi encaminhado aí para a delegacia, foi lavrado multa ali para todo mundo. E é o que a gente não quer que aconteça, né? Esse tipo de aglomeração. O momento não é para isso. Não pode acontecer. Nós tivemos muitas denúncias também de festas acontecendo em residências. Lembrando que a residência segue os mesmos critérios. Não é permitido. A multa aí é a valor de 5 mil reais, aplicada ali para aquele proprietário daquela residência. Então, nós estamos aí juntos, toda essa força-tarefa espalhada aí em todas as regiões da Capitais, atendendo as denúncias da população. Marcelo, a gente acompanhou durante a semana a publicação da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde, que fez aquele mapa ali, colocando a situação dos municípios. Goiânia, como eu disse aqui no começo desse Ao Vivo, está em situação crítica e orientação do Estado, que feche o cerco realmente, que endureçam as regras. O município de Goiânia deve publicar um novo decreto já na semana que vem. A fiscalização vai continuar em cima dessas novas regras também, né, Diego? Com certeza, né? A determinação do nosso prefeito é que seja intensificada toda a fiscalização. Então, nós estamos trabalhando aí durante o dia, durante toda a madrugada, no combate a essas aglomerações e aos estabelecimentos que insistem aí em descumprir as regras estabelecidas pelo decreto. Goiânia saiu na frente aí, estabelecendo normas mais rígidas e a fiscalização está atuante, trabalhando de forma integrada com equipes da Guarda Civil, fazendo uso de drones aí, para a gente identificar essas aglomerações que ainda o pessoal insiste em realizar. Para a gente encerrar rapidinho, quais os canais de comunicação para fazer a denúncia? É importante que a população nos ajude, denunciando através do aplicativo da Prefeitura de Goiânia, chama, o aplicativo é Prefeitura Goiânia, Prefeitura 24 Horas. É um aplicativo gratuito, ele serve para todo tipo de celular, você vai abaixar esse aplicativo e lá você vai denunciar para a gente estabelecimentos que estejam funcionando de maneira clandestina e também aglomerações. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E olha só, já já, Marcelo, a gente volta com mais informações da AMA aí, porque teve um trabalho grande aqui de redirada de entulhos no Jardim das Hortestes. A gente vai trazer todos os detalhes agora para você de casa também.